Você sabe que a Bíblia Sagrada é dividida entre Antigo e Novo Testamento, agora talvez você não saiba qual é a última profecia registrada no último versículo do Antigo Testamento lá no livro de Malaquias, a profecia é essa, e ele converterá o coração do pai ao filho e o coração do filho ao pai, se isso não o fizer, ele vai emitir o seu juízo, a promessa é conversão de coração de pai e filho, eu não sei se você passa por isso, mas com certeza conhece alguém que passa, pais e filhos que vivem em pé de guerra, filhos e pais que já se distanciaram, perderam o amor, perderam o respeito, um dos reflexos e um dos sinais que Jesus nos apontou para o final dos tempos é que o amor das pessoas iria esfriar, esfriar e nós temos visto isso, filhos que se voltam contra os pais, pais que abandonam seus filhos, mas há uma promessa santa, uma promessa solene, uma promessa da escritura de que filhos teriam o seu coração convertida de seus pais e pais aos seus filhos, eu creio nisso, eu oro por isso e eu peço que você se una nessa corrente de oração para que pais e filhos voltem a se amar, se é que se afastaram um dia, honre o seu pai e a sua mãe e viverás bem e terás dias prolongados na terra, eu quero encorajar você a investir no seu relacionamento familiar, que o Senhor Jesus abençoe a sua família, que o Senhor Jesus encha a sua casa de esperança, que o Senhor Jesus conceda paz e alegria para você, no nome dele, amém.